Das ruas pra escola, das escolas! Das ruas! É tão clichê eu falar da gente, mas é que sempre que eu falo da gente alguma coisa me comove. Porque parte das minhas lembranças em um fim de tarde com você é o que realmente me socorre. Só para pra pensar, quantas das vezes eu tive que fazer isso ou vivendo toda a minha vida se desgastar. Não sei se isso é um sonho ou um pesadelo, saber que eu durmo pra fugir de ti, mas que meu subconsciente insiste em te encontrar. Sou péssimo em expor o que eu sinto, por isso mesmo eu não estou e eu falei nos dois sentidos. Eu sou um péssimo poeta, um esforçado em si, para quem tem boas ouvidas. Mas o que seria de mim se não fosse minha caneta? O que seria dos meus sonhos se não fosse o estraja preta? Eu fiz a minha pior parte se aquilo que enxerga ao notar em minha presença. Afinal, algo tirou o que era bom. Por isso que eu não faço poesia, eu vivo a poesia existência. Porque parte da minha existência é falar sobre o que eu vivo. E muitas das vezes me chamam de insensível, mas não me estenderam a mão quando eu estava à beira do abismo. E talvez por isso esteja vivo. Eu falo tanto das minhas dores que minha caneta está cansada. Porque muitas das vezes só ela sabia o que eu carregava. Que era muito mais do que esses pesos no meu corpo. Eu cortei meu cabelo ontem para um corpo ao meu pesco. Eu não consigo experimentar. A CIDADE NO BRASIL